Eu gostaria que você também aplaudisse ao Senhor pela vida do servo de Deus, pastor Márcio Feliciano, amém? E que Deus continue te abençoando. Aleluia! Toda honra, toda glória seja nada ao Senhor dos Exércitos. Vamos nos colocar de pé? Cumprimentos e mãos com a paz do Senhor. Amém! Está contratado para caminhar comigo, tá bom? Animar a plateia me ajuda. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo, livro dos Salmos. Salmos de número 73. Aleluia! Uma alegria para mim poder retornar aqui ao púlpito da Igreja Batista Filadélfia e rever amigos, e rever os anjos dessa igreja, pastor Walter, pastor Walter, filho, a nossa matriarca que está cada vez mais bonita, mamãe, Deus abençoe a senhora, e a todos os amigos que vieram para prestigiar o reino de Deus. Deus, eu não sei como você entrou aqui, mas eu imagino como você vai sair daqui hoje. Se você tem amizade com a pessoa que está do seu lado, dê o endereço para ela, porque a unção de Deus pode te pegar aqui hoje, é perigoso errar o rumo de casa. Então, diga para o irmão, se você me encontrar por aí meio assim, me pegue e me leve para casa. Porque hoje, ou o céu desce aqui, ou nós vamos fazer uma visita até o céu nessa noite. Posso ouvir um grito de glória a Deus aí, bem forte, bem alto? Maravilha, estou feliz em ver aqui toda a equipe da Missão em Vida, esse pessoal bonito que está aí filmando, a diretoria da Missão em Vida está aqui no púlpito comigo, muito feliz. Está escrito assim no Salmo de número 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase se resvalaram os meus pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos nem na sua morte. O seu corpo é sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura e do coração brotejam-lhes as fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altiveza. Contra os céus desandam a sua boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam em suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isto, eu achei muito pesada a tarefa para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Amém. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, da pessoa mais bonita que estiver do seu lado. Se não tiver ninguém bonito o suficiente, corra aqui e pegue na minha mão. Isso, atravesse o corredor, a faixa de Gaza, que te separa do irmão. Aperte a mão dele com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Feche os olhos e vamos orar. Pai, eu te amo. Te exalto. Tenho certeza de que esta reunião foi marcada no céu antes de ser marcada na terra. Foi o Senhor quem marcou este gabinete celestial com a sua igreja. E a sua palavra, Senhor, fará uma cura no coração da sua noiva nesta noite. Eu não sei como os seus filhos entraram dentro deste santuário, mas eu tenho certeza que ao saírem daqui, sairão melhores. Sairão motivados, curados, abençoados. Sairão daqui para conquistarem os troféus da vida. E os seus filhos serão tão tocados pela sua palavra daqui a alguns momentos, Pai. Que haverá uma chuva de quebrantamento sobre nós hoje. Pai, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço os dois pedidos de sempre. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja. E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que virá. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre esta igreja. E manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Anjos de fogo. Que eles desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Que comecem a esparramar estas brasas aqui entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo. Renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco. Inunda o nosso coração. Tu não precisas do homem para nada. Tu és onipotente. Mostra a sua onipotência hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte para o irmão que está do seu lado e diga para ele. Escute aqui cidadão. É hoje. Não foi ontem. E nem será amanhã. É hoje. O dia em que Deus reservou. Para responder as suas perguntas. Então se segure. Prepare o lenço para quando chorar. Se não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata. Porque hoje você sai daqui transformado pelo poder da palavra. Só quem crê nisso, uma salva de palmas a Jesus e tome o seu assento. Aleluia. Tomeis assento por gentileza. Eu pedi ao Senhor uma palavra para esta noite. E esta noite é diferente de algumas noites que eu costumo pregar. Tem dias que a Bíblia está muito grande. E a gente não consegue encontrar nada dentro dela. E hoje várias mensagens brigaram dentro da minha mente. Para que eu pudesse entregá-las. Mas uma só desceu ao coração. E é a mensagem que eu vou pregar para você hoje. Talvez pelo dia de hoje. Toda vez que o céu está nublado e a chuva cai. O dia fica meio triste. Não sei se você já percebeu isso. Todas as vezes que cai uma chuva muito forte. O céu fica cinzentado. E a gente fica melancólico por natureza. Acredito que por causa disso o Senhor me trouxe a memória. Este texto. E este texto fará um grande milagre na sua história. Eu quero pregar hoje debaixo do tema. Socorro no santuário. E depois o socorro. O milagre que vai encontrar a sua vida. Aqueles que me acompanham há algum tempo. Sabem que eu não sou um pregador do evangelho comum. Eu sou um contador de histórias. O Senhor me deu esse talento. É um talento bonito. É um talento diferente. Acredito que eu herdei isso, pastor Walter, de Jesus. Jesus era um grande contador de história. As suas parábolas envolviam o coração do povo. E até as crianças paravam para ouvi-lo. E hoje eu quero aqui, mais uma vez, narrar uma história bela para você. O Salmo 73 é um destes salmos. E quando passamos os olhos por ele, nosso coração treme. Dá um certo calafrio. Um desconforto. Por que, pastor? Porque geralmente procuramos no livro de salmos. Palavras doces. Procuramos salmos como o Salmo 23, como o Salmo 91, como o Salmo 126, o Salmo 51. São salmos que usamos em momentos de dificuldade. Proclamando assim a poderosa unção de Deus sobre a nossa vida. O livro de salmos é um livro de alimento para a nossa alma. São cânticos. São músicas. Sonetos e sonatas. Que o Senhor Deus deu aos seus poetas. E eles versejaram e escreveram para nós. Mas o Salmo 73, ele é atípico. É diferente dos outros. Porque eu não tenho aqui neste Salmo muita alegria. Pelo contrário. Tem muita tristeza nele. Tem um homem desabafando com Deus. Eu não sei se ele pensava em escrever este Salmo para a posteridade. Eu acredito que ele estava passando por um momento de muita dificuldade. E ele resolveu, ao invés apenas de orar, colocar a sua oração por escrito. Para depois meditar naquilo que ele havia escrito. E o homem que escreveu este Salmo não foi um salmista comum. Aliás, nenhum dos salmistas eram comuns. Mas este tinha um quê de diferente. Ele tinha dentro de si a mesma unção que tinha o maior de todos os salmistas. Que era o rei Davi. Também puderam. Ele viveu na época de Davi. Ele aprendeu a versejar com Davi. A unção que estava sobre o homem, segundo o coração de Deus, desceu sobre ele. O escritor deste Salmo é Azaf. E o nome dele significa Deus, dele se apoderou. Azaf deixou para nós um legado de 12 Salmos. Ele escreveu o Salmo de 50 e depois dos 73 ao 83. Se você pegar os Salmos de Azaf e compará-los com Davi. Você vai ver que eles tinham a mesma prédica. A mesma oratória. A mesma maneira de se expressar. Falavam em primeira pessoa. E usavam sempre uma intimidade que chega a dar em nós, entre aspas, uma inveja santa. Quisera eu ter a intimidade que esses homens tinham com Deus. Mas o Salmo 73, como disse, sendo escrito por Azaf, aquele por quem Deus se apoderara, é estranho. Porque ele está contando aqui momentos de angústia e de tribulação. Ele está dizendo que Deus é bom para com todo mundo. Inclusive para com a nação de Israel. E quando ele resolve no primeiro versículo dizer que Deus é bom para com todos, para com a nação de Israel. É como se ele estivesse dizendo, Deus é bom para com todos, menos comigo. É como se ele estivesse dizendo, Deus guardou alguns e me deixou à margem da história, no meio da vida, no meio dos problemas e das angústias pessoais. O que eu vejo aqui é um homem angustiado, frustrado, passando pelo vale da sombra da morte, sem ter ninguém que o ajude. Atravessando os vales da existência sozinho. E a solidão, para aqueles que vivem e convivem com ela, sabem que não é apenas um sentimento. A solidão é um demônio. É um demônio que atormenta a vida da gente, quando chega a calada da noite. Quando vem a época do inverno, quando todos estão sorrindo na casa vizinha, e a gente está trancado num quarto, esperando o sol raiar, para que o dia continue. Aqueles que vivem debaixo de solidão, não gostam de finais de semana, não gostam de feriados. Por eles, eles trabalhariam 24 horas por dia, se tivessem força para isso. Porque sabem que isto é horrível. Talvez seja por isso mesmo, que o Senhor disse que não é bom que o homem fique só. Precisamos ter sempre alguém do nosso lado. Mas eu não sei se você já caminhou pelo caminho da dor. Eu não sei se você conhece uma matéria chamada sofrimento. E nesta matéria, uma das artes dela é a arte da solidão. Porque a solidão faz parte da nossa depressão natural. Todas as vezes que nos entristecemos, que nos frustramos, que sentimos o apunhalar de um amigo nas nossas costas. Todas as vezes que o teto desaba sobre a nossa cabeça, e o chão abre debaixo dos nossos pés. Nós queremos nos esconder. Nós não queremos ficar perto de ninguém. Procuramos um cantinho. E assim nós vamos ali chorar as nossas mágoas e meditar um pouquinho. Não sei se você já fez isso. Eu cansei de fazer isso. E eu pensei que eu era um ser humano anormal. Até que eu lia a Bíblia. E descobri que grandes homens, na época das suas piores crises, eles também se isolavam. Elias, um dia, depois de ter feito um grande milagre, se escondeu dentro de uma caverna. E lá no seio da caverna, sem que ninguém na terra o ouvisse, apenas o céu aberto, ele fez a Deus um pedido. Senhor, eu queria morrer hoje. Eu queria desaparecer daqui. Jó, na hora da sua pior angústia, sentado no meio das cinzas, gritou para Deus. Senhor, eu amaldiçoo o dia em que eu nasci. Queria que o Senhor riscasse dos livros o dia em que a minha mãe gritou. Nasceu nesta casa um homem. E não foi só eles. Jesus, quando esteve nesta terra em forma de homem, quando ele tinha suas principais dores, embora ele tentou levar os amigos com ele, nas suas últimas doze horas nós temos isso. Quando ele entra pelo caminho do Getsemane, ele convida os doze discípulos para orar com ele. Um deles vai embora e onze ficam. E ele tenta orar com eles e não dão conta de orar. Ele levanta, chama os três principais amigos, Pedro, Tiago e João, e se aparta com eles. E para eles, ele diz, a minha alma está triste e angustiada até a morte. E mesmo tendo tentado orar com eles, ele não deu conta. E ele diz para eles, fiquem aqui. Eu vou entrar dentro desse Getsemane, porque esse Getsemane é só meu. A hora da angústia, da dor e da solidão, procuramos o refúgio da solidão para tentarmos entender o que está acontecendo. Talvez seja por isso que em muitos cultos, alguns irmãos vibram, pulam, gritam, São fervorosos e outros estão com seu olhar perdido. Uns, enquanto estão aplaudindo ao Senhor, outros estão chorando por dentro. E alguns, por serem muito severos consigo mesmo, por serem áusteros demais, não conseguem esboçar o seu sentimento. Sorriem, mas por dentro estão angustiados. Talvez seja por isso que muitos se calam em uma reunião como essa. Não porque são frios como pregamos, mas só Deus conhece o momento em que eles estão vivendo. O vale de depressão no qual estão. Foi por isso que Deus marcou esta reunião hoje. Talvez tenha sido por isso que Deus fechou o céu sobre o estado do Rio de Janeiro hoje e fez cair uma chuva para que o seu profeta pudesse olhar para o céu e entendesse que sobre algumas vidas o céu está fechado. Todavia, não existe nuvem negra que impeça Deus de te enxergar na terra. Todavia, não existe vendaval que faça Deus não ouvir o seu gemido. Por isso Deus marcou esta reunião hoje. Se prepare, porque daqui a pouco você não vai ouvir mais esta voz rouca aqui. Você vai ouvir a própria voz de Deus dizendo no seu ouvido, Eu estou contigo no meio deste vale. Eu atravesso com você aqui. Quero te dar uma lição. Eu aprendi neste meu caminhar com Deus, que Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Talvez seja por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Oxalá seja o fim da prova. E se não for, aguenta o tranco. Mais cedo ou mais tarde, a prova vai abrir espaço para o pódio. E você que está aqui embaixo, será colocado no pódio de Jeová e receberá da mão dEle a chave da vitória, o prêmio que o Senhor preparou para ti. Quem concorda comigo, dê um sonoro grito de glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estudei a biografia desse homem chamado Azar e eu me apaixonei por ele. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor a história dele, assista a um DVD meu chamado Quebrando Protocolo. E você vai conhecer a história do nascimento do ministério dele. Quando ele tinha entre 14 anos de idade e 15, ele se aproximou do rei Davi, quando Davi dançava ao redor da arca, quando a arca retornava para Jerusalém. Foi ali que ele recebeu este nome de Azaf, porque Deus se apoderou dele e ninguém conseguiu segurar o garoto. Ele rompeu a multidão dos levitas, correu até o rei, os soldados deveriam ter matado ele, porque ninguém se aproximava do rei sem passar pela sua escolta, mas o garoto passou ileso. E quando ele tocou na mão de Davi e dançou ao redor da arca, a unção que estava sobre Davi repousou sobre ele. Às vezes, vale a pena fazer loucura, principalmente quando você vê que ainda existe alguém que é diferente na terra. Se você vê Jesus atravessar a multidão, não olhe para a doença que está sobre você. Não olhe sobre as pessoas que dizem que você tem que ficar isolado e trancado no quarto. Se esconda, esconda a sua enfermidade, rompa a multidão e nem que seja para você tocar nas orlas do vestido dele. Toque. E ainda que ele não te veja, ele pode não te ver, mas ele vai virar para trás e vai perguntar, alguém aqui me tocou? E quem foi que me tocou? Porque saiu virtude de mim. Rompa hoje a barreira do medo e toque no manto sagrado do Senhor, que está aqui hoje em forma da sua palavra. Você concorda comigo? Então dê mais um grito de glória a Deus, porque eu estou me aperfeiçoando com a palavra. Pois bem, como é que um homem de quem Deus se apoderou, como é que um homem que escreve doze salvos, como é que um homem que tinha uma profissão, que eu não posso chamar de profissão, tenho que chamar de vocação, mas ele vivia desta vocação, podia estar passando um momento tão triste como esse aqui, pastor Joel. Não dá para entender. Porque primeiro, ele era levita, diga comigo levita. Não, 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 murcha a barriga e estufe o peito, diga levita. Quantas vezes nós estamos na igreja e olhamos para os levitas que vão cantar e vimos que os levitas têm um lugar de destaque. Você viu? As irmãs vieram cantar e não cantaram embaixo, vieram cantar aqui em cima. Levita tem lugar de destaque. Olha esse levita aqui, ele é feio, mas está ali, no lugar de destaque. Está tocando o seu teclado. É um levita. Todo mundo quer ser levita. Todo mundo quer ter um lugar de destaque. Todo mundo quer ter uma experiência profunda com o seu Deus na área levítica e descobrindo a Bíblia. Eu descobri que levita não é só aquele que canta. Levita é aquele que consagrou a sua vida ao Senhor. Então eu estou pregando nessa noite para uma geração de levitas. Levitas que são desafinados como eu, é verdade. E quando abre a boca para cantar, os vizinhos tapam o ouvido. Mas ainda bem que nós temos o Espírito Santo. E é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele afina a nossa voz. E quando chega diante do Senhor, Deus olha para a gente e pensa que a gente é um roxinol. Por isso que o Senhor escuta a sua voz de taquara rachada e ainda derrama sobre você um bálsamo de alegria. É por isso que eu te convido hoje a ser um levita do Senhor. Alguns são levitas porque cantam. Mas se você estudar a unção dos levitas, você vai descobrir que o levita, ele tinha no mínimo quatro funções. Ele podia ser o sacerdote, o sumo sacerdote, o escriba, ou aquele que tangia os instrumentos. O levita se destacava em várias áreas. Levita, na verdade, eram aqueles que nasceram da tribo de Levi. E foram os levitas que, pelo que eu estudei na Bíblia Sagrada, conquistaram o coração de Deus de uma maneira diferente. Quando o faraó disse que todos os meninos hebreus deveriam morrer, as onze tribos de Israel mais fortes simplesmente se isolaram. Ninguém casava e nem dava-se em casamento mais. Mas a minha Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 2, que veio um homem da tribo de Levi e desposou uma moça da tribo de Levi. Casaram-se e não tiveram só um filho, porque o faraó falou que se tivesse um filho homem, ele iria morrer. Eles tiveram dois filhos homem e uma filha mulher. Eu estou falando de Joquebed e Anrão. Pais de Moisés, Arão e Miriam. Quando o faraó não queria que nascesse um menino, nasceu quase que um super menino. Porque o garoto que nasceu tinha tanta intimidade com Deus, que até conselhos para Deus ele dava. Deus olhou para a terra um dia e disse, Moisés, eu vou matar todo mundo que está embaixo. E Moisés entrou na frente e disse, se eu fosse o Senhor eu não faria isso. Porque o que vão dizer as nações? Que o Senhor é um Deus impaciente. Que o Senhor orou, criou Israel e não deu conta de segurar e quer matar. Deus coçou a cabeça e olhou e disse, é, você tem razão. Então fale para o povo que ninguém morre. Manda eles marcharem, porque a vitória está com eles. Foi a tribo de Levi quem teve coragem, porque Levita é corajoso por natureza. É por isso que quando eu prego, eu prego só para Levitas. É claro que no nosso meio nós temos alguns rubenitas, nós temos alguns, nós temos gente de toda a tribo aqui. A tribo de Israel era composta de doze, doze tribos. Eu descobri a décima terceira. A décima terceira tribo é a tribulação. O que tem de crente? Que pertence a essa tribo? Dê uma olhadinha para a cara do seu irmão e vê se ele é dessa tribo aí. Pastor, como é que eu detecto ele? Se ele estiver com o nariz comprido, me olhando o torno e desdenhando, é um crente da tribulação. Agora, se for um crente da tribo de Levi, ele já não vê a hora de eu dar umas rajadas de graça aqui, para ele entrar no rete pé de Jesus desse ambiente aqui. Quem é da tribo de Levi, dá um grito de vitória! Oh, Glória! Como eu disse, a tribo de Levi é uma tribo de corajosos. É tribo de quem? Não ouvi direito. Tribo do quê? Desculpe, eu estou com um problema no meu ouvido. Tribo do quê? Quem é da tribo de Levi aqui? Levante a mão de coragem para cima, chacoalhe ela. Chacoalhe a mão. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Tem que ter coragem. Ainda que a pessoa esteja com a cara de delegado de justiça, coloque a mão no ombro dele e agarre o ombro dele. Chacoalhe ele até ele ficar irritado agora. Diga para ele, tem que ser da tribo de Levita. Se for da tribo dos Levitas, você é corajoso. E quem é corajoso, traz a glória de Deus para a terra. Quem concorda comigo é a glória ao Senhor. Difícil entender a depressão e a angústia de Azaf. Ela era a história dos Levitas, porque ele era um Levita. Olha o que eu li na Bíblia. Números 18 e 20. Não precisa ler, eu leio para você. Disse também o Senhor Arão, Na sua terra, herança nenhuma terás. E no meio deles, nenhuma porção terás. Porque eu, Abraão, Arão, Eu, eu, Senhor, Eu sou a tua porção. E a tua herança, no meio dos filhos de Israel. Você entendeu aqui? A princípio da tristeza. O Senhor está dizendo assim, Arão, Todas as tribos vão ter herança. Todas as tribos vão ter o seu presente. Mas vocês que são Levitas, Não vão ter herança nenhuma na terra. E antes que todo mundo fique jururu e triste, O Senhor diz, Sabe por que vocês não vão ter herança na terra? Porque eu, Senhor, Eu sou a sua herança. Eu sou a sua herança. Aqui Deus estava dizendo a ele, Eu garanto a sua comida, Eu garanto a sua bebida, Eu garanto a sombra sobre a sua cabeça, Eu garanto a casa sobre a sua existência, Eu garanto a fortaleza, Os inimigos não tocam em você, Os inimigos não têm poder contra a sua vida, Eu darei a vocês o seu quinhão, Eu darei a vocês o galardão. Ai, Jesus, isso vai inchando o peito, Porque eu me lembro que sou Levita. Assim como você tem que entender que você também é Levita, Você pode não ter a herança que o mundo tem, Você pode não ter um carro importado, Nem uma casa nova, Mas o Senhor manda dizer, Eu sou a sua herança, Levita. Eu te dou aquilo que você precisa, Eu te dou o seu sustento e coisas mais. Lendo essas promessas, Entendendo que Asaf era um escritor, Que herdou a unção de Davi, Que tinha tanto, Eu questionei Deus, Por que que ele está tão triste aqui? Ele está dizendo que o Senhor é bom para todo mundo, Menos para ele. E pior não é isso, Ele diz que os pés dele quase se resvalaram, Usando o texto normal, O pé dele quase se desviou. Desviou do que, pastor? Dos caminhos do Senhor. Detalhe, Ele não é um adolescente, Não é um garoto de 18 anos de idade, Neste dia que ele tinha quase 70 anos de idade. Como é que um ancião, Alguém que experimentou Deus de todas as formas, No final da sua vida, Com toda a experiência, Tem coragem de escrever um salmo como esse? Tem coragem de deixar para a posteridade, Que ele também passou por um vale tão grande, Que ele quase se afastou de Deus. Se ele, com quase 70 anos, Que tinha e pertencia a folha de pagamento de Deus, Que tinha tudo para ser um homem feliz e estava triste, Eu não sou ninguém para lhe acusar. Eu tenho que tentar entender o que você passa. Talvez seja por isso que muitos na igreja não conseguem sobreviver, Porque alguns que não conhecem vale, Não conhecem tristeza, Olhem para os demais e querem julgar. Querem entender porque a pessoa passa por tanta angústia, E não consegue firmar os seus passos. Eu quero que você, a partir de hoje, Nunca mais acuse ninguém. Se você puder colocar o seu ombro debaixo de alguém, Faça isso. Se você puder ter uma palavra de motivação, Faça isso. Porque nós não somos robôs, Não fomos feitos todos iguais. Cada um de nós tem a sua identidade própria. Cada um de nós tem a sua identidade e a sua individualidade. Cada um de nós é uma caixinha de surpresa diante de Deus. Não somos iguais em nada. Podemos ser aparentes na aparência. A nossa aparência pode ser até semelhante à do outro. Mas por dentro, somos completamente diferentes. Então eu acho que, e acredito, Que seja por isso que Deus é um ser tão misericordioso. Porque Ele nos entende. E quando Ele olha aqui nesta noite, Ele sabe muito bem porque você está assim. E hoje, Ele vai te explicar como sair dessa situação. Porque Deus não te leva para um vale e te abandona lá. Deus é um general passivo e amoroso. É diferente desse exército que nós temos na terra. Porque o nosso exército chamado igreja na terra, Quando vê alguém doente, caído e cambaleando, Nós queremos abandonar a pessoa no meio do caminho. Ou dar um tiro de misericórdia e matar a pessoa. É isso que fazemos. Mas Deus não. Ele é um general que quando vê um dos seus soldados feridos, Ele volta e coloca no ombro esse soldado ferido. E carrega ele para uma estalagem para ser curado. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. E dizer no nome de Jesus. Que ainda que um sacerdote te abandonou no meio do caminho levita. Ainda que um outro levita te abandonou no meio do caminho. Há um samaritano sentado em um grande cavalo. E o trote dos pés deste cavalo já estão se aproximando de você. E Ele manda dizer que na rua você não fica. Ele coloca você em cima do cavalo e vai curar as suas feridas. E vai te levar para uma estalagem. E vai pagar para alguém curar a sua história. E você que estava indo para o deserto, vai voltar para a terra da misericórdia. Quem concorda comigo, dê mais um grito de adoração ao nome do Senhor Jesus. Foi depois de tantas perguntas como essas que eu aqui lancei. Que eu entendi porque é que esse homem estava passando. Por esse momento de dificuldade. E eu entendi que Deus não chama super homens para a sua casa. Deus não chama mulheres maravilha para a sua casa. Deus não tem super heróis humanos. Deus tem seres humanos que são feitos da mesma matéria. Eu sou feito da mesma matéria que você. Fui fabricado com o mesmo barro, o mesmo pó. Eu não tenho uma estrela na testa. Não sou melhor e nem maior do que ninguém. Às vezes as pessoas quando olham para um pregador, para um cantor. Pensam que ele é um super homem. Só Deus sabe das minhas agrulas e as minhas angústias. Porque eu também passo por vales. A diferença talvez entre eu e você é essa. Quando eu passo, eu sei aonde vou. E sei a quem recorrer. Eu entro no meu carto. Tranco a porta atrás de mim. Dobro o meu joelho. E fico à sombra da cruz, esperando que o vento passe. Quando o vento passa, aí você se levanta de novo e dá a volta por cima. A diferença entre eu e você é essa. Você passa pelo vale e quer ficar de pé. E o vento vai te arrastar para fora. Quando o vento vier, dobre o seu joelho. Faça como o bambu. Se incline. Porque depois que o vento passar, você estará de pé de novo. Em nome de Jesus Cristo. Mas foi agora que eu entendi tudo. Azaf estava passando por um problema pessoal. Ele tinha uma crise dentro do seu próprio coração. Ele estava vivendo um momento de angústia. E como foi que eu descobri isso? Nas entrelinhas. Nas deixas da sua história. Ele está dizendo que o ímpio de quem ele passou a ter inveja. Não tem aperto nem na morte. Pergunte para o seu irmão o que significa isso. Não ter aperto nem na morte. O que significa isso? Você não passar nem por angústias e dores na hora da morte. Azaf está se comparando ao ímpio. Que não teme a Deus. Que não serve a Deus. E ele está dizendo. O ímpio tem uma vida melhor do que a minha. E as vezes nós fazemos esse julgamento também. Não é assim que fazemos. É assim que acontece conosco. As vezes nós olhamos para uma pessoa. Ou olhamos para outra. Nosso vizinho. Gente que trabalha conosco. E falamos. Poxa, aquele ímpio ganha o mesmo salário. Que eu. E o que ele ganha. Ele tem uma vida melhor do que a minha. Ele consegue um carro melhor do que o meu. Ele faz festa todo final de semana. Eu trabalho na mesma empresa. Ganho o mesmo que ele ganha. E mal consigo manter a minha família. As vezes nós olhamos para a pessoa que está do nosso lado. E sabemos que ele é um bicheiro. É um drogado. É um drogalito. E falamos. Poxa, eu estou na igreja. E a vida dele parece ser melhor. E maior do que a nossa. As vezes somos colocados neste vale. É Deus testando a nossa fé. Para vermos. Nós entendemos. O verdadeiro segredo da riqueza. Eu estava hoje. Numa lanchonete. Conversando com uma irmã. E dizia a ela. O segredo da riqueza. Porque ela comentava conosco. E dizia. Olha. Fazem 14 anos. Que o meu marido foi embora. Eu criei a minha filha sozinha. Eu trabalho quase 19 horas por dia. Mas sou uma pessoa tão plena. Tão feliz. Que eu amo Jesus acima de qualquer coisa. E de nada tem falta. E ela diz que as pessoas não entendem isso. Aí eu expliquei a ela. Eu disse. Amada. É porque a senhora conheceu o segredo da riqueza. A maior riqueza. Não é aquela que o dinheiro pode comprar. A maior riqueza chama-se paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento. Só Jesus pode dar. Ela não vem da horizontal. Ela vem da vertical. É um dia que Jesus te convence. De que ele é maior que a doença. É maior do que o problema. É maior do que a crise financeira. É maior do que os vales. Quando você descobre isso em Jesus. Não tem vale que você não consiga atravessar. Eu quero que hoje você entenda. Que o maior tesouro do mundo. Está sentado dentro do seu coração. Em um trono. E ele não quer sair daí. É Jesus de Nazaré. Se nós passássemos a buscar mais a palavra. Entenderíamos os milagres. A Bíblia diz assim a princípio. Buscai primeiro o reino de... Não entendi o reino de... E as demais coisas serão acrescentadas. Nosso problema é exatamente esse. Usamos esse versículo contrário. Buscamos primeiro as demais coisas. E depois o reino de Deus. Queremos primeiro o segredo com o dinheiro. O segredo com o profissionalismo. E depois o reino de Deus. Inverta essa situação. Quebre essa soma matemática errada na sua vida. E passe a buscar o reino de Deus. Encha as botijas. Entre dentro deste culto. E não fique aqui apenas assistindo a reunião. Toque o coração de Deus com o seu olhar. Toque o coração de Deus com a sua voz. Faça alguma coisa para que Deus te enxerga. Aqui no meio dessa multidão. Para que Ele te enxergue. E então Ele dará a você algo que você ainda não recebeu. E aí você vai desfrutar. Aquilo que essa irmã sente. Aquilo que outros crentes que você conhece sentem. Tem gente que não dá para entender. A gente olha para eles e só tem chinela havaiana para vestir. A roupa é rasgada e rota. Mora no atapera velho. E tem só dois dentes na boca. O zagueiro e o atacante. Mas entra dentro da igreja numa felicidade. Numa alegria. Eles não sabem falar a língua portuguesa direito. Você vai chamar eles. Reservamos de aqui na parabola de Jesus. No livro de Exodo. Ou no livro do profeta Albuquerque. Que eu conheço muita gente analfabeta assim. Mas há uma alegria tão grande dentro deles. Que eles têm fé para saltar muralhas. Sabe o que é isso? A maior riqueza do mundo está dentro do coração deles. É Jesus de Nazaré. Para eles tanto faz como fez. Se eles estão desempregados. Eles estão dizendo. Deus está me provando para eu ir para a oração. Se estão empregados. O Senhor me deu emprego para eu dizimar na sua casa. Se estão doentes. Estão dizendo. Deus quer fazer um milagre. E quer que o nome deles seja glorificado. Porque ele é Jeová Rafa. Se estão com saúde. Eles diziam. Eu não fico doente. Porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Se eles têm tudo. Eles dizem. Nada me separa do amor de Cristo. E se estão em falta. Dizem. Nem a profundidade me separará do amor de Cristo. É por isso que a maior riqueza. Chama-se Jesus. Eu queria que você fizesse um teste agora. Olhe nos olhos do seu irmão. Convida ele. E veja se você consegue enxergar um brilho de Cristo. Dentro dos olhos dele. A gente consegue perceber quem é feliz só de olhar nos olhos dele. Os olhos brilham. Os olhos cintilam. A pessoa é romântica. Ela é poética. Ela não vê dificuldades onde só existem dificuldades. Ela sempre pensa que há uma forma de escapar. É o grande problema entre o otimista e o pessimista. Os dois olham para o mesmo copo. O copo está pela metade de água. E o otimista está dizendo. Olha, este copo está quase cheio. Vem o pessimista e diz não. Ele está quase vazio. É uma questão de ótica. Eu quero que você a partir de hoje. Pare de falar para os outros o tamanho do seu problema. Está na hora de você falar para os seus problemas. O tamanho do seu Deus. Da autoridade que ele te deu. Está na hora de você desfrutar deste grande milagre. E quem concorda comigo. Faz um barulho tão grande. Para os vizinhos todos entenderem. Que mesmo com chuva. Nós adoramos ao Senhor. A fortaleza de um homem. O reino de um homem é a sua casa. É a sua família. Se tudo vai bem na família. A gente aguenta tudo. A gente atravessa os buracos. Se a família está do nosso lado. E todo mundo tem saúde. A gente vai embora. A gente arruma força. O nosso legado estando com saúde. Vendo os barrigudinhos crescerem. Ou comendo giló. Ou comendo uma comida muito cara. Não importa. O que importa é a família estar unida. Mas quando a família é atingida. Aí esmorece o guarda da casa. Foi isso que aconteceu com Asaf. Ele tinha chamada. E a chamada do profeta da casa. Do levita da casa. Era forte. Mas e a sua família? E a sua família que não tinha a mesma chamada dele. Embora fizesse parte da história do seu ministério. A família não tinha a mesma responsabilidade do que ele. De ir ao templo. De consagrar. Ou de fazer isso ou aquilo. Era apenas a extensão da vida dele. E a história diz que Asaf. No dia da inauguração do templo de Salomão. Com 60 e poucos anos de idade. Quase 70. Quando terminou aquele culto. Do lado de fora do templo. Todas as pessoas cumprimentando o rei Salomão. Cumprimentando a gama de homens importantes que ali estavam. As pessoas pegando na mão do maestro. Da grande música da inauguração do templo. Dizendo olha. Nós nunca vimos nada igual. Você regia o santuário. Você regia os músicos. E a glória de Deus inundou a casa. Ao ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar em pé. Que música foi essa? Que salmo foi esse? E aí imagina as pessoas dando os parabéns. Dizendo olha. Parabéns Asaf. Nós nunca vimos alguém com uma unção tão grande. Com uma unção tão forte. Foi aqui. Que começou tudo a acontecer. Para que ele entrasse em depressão. Foi Jesus quem nos ensinou isso. O problema é que nós não aprendemos. Todas as vezes que Jesus tinha uma grande vitória. Todas as vezes que ele vinha de uma grande empreitada evangelística. Todas as vezes que um grande milagre acontecia. Ele não ia comemorar em churrasco. Ele não ia para festas. Ele se isolava para orar. Porque era natural que a depressão viesse na sequência. Não sei se você já parou para pensar nisso. Elias acabou de matar oitocentos e cinquenta profetas. Quatrocentos e cinquenta de Baal e quatrocentos de Azera. Ele estava com o sangue dos profetas na mão. Ele orou. E uma oração de cinquenta e sete palavras. Um minuto e poucos segundos de oração. E Deus derramou fogo sobre o altar. E operou o maior milagre de todos até esse momento. E sabe o que acontece com ele? Vinte minutos depois. Ele está correndo. E vai embora. E se esconde no meio do deserto. E vai para dentro de uma caverna. E pede a morte. Por que pastor? Porque sempre que temos uma grande vitória. Parece que o diabo nos atinge. E o diabo atinge a gente com flechas. Parece que ele olha para a gente e diz assim. Você venceu agora. Você ganhou uma parte da batalha. Mas a guerra ainda está por vir. Parece que o diabo trama contra nós. E sempre que há uma grande vitória. Se prepara em oração. Haverá sempre uma grande retaliação vindo atrás. E Azar não estava talvez preparado para isso. E quando ele fechou o templo de Salomão na inauguração. Ele foi andando pelo meio da cidade. Porque o templo ficava no centro da cidade. E todo mundo sabe que no centro das grandes cidades só moram os grandes ricos. Os fazendeiros. Os latifundiários. E quando ele foi passando pelas casas dos homens ricos. Ele viu festa. Ele viu os homens saírem nos seus carros. Puxados por cavalos árabes. Viu os príncipes. As princesas. Viu o próprio rei Salomão sair com a sua comitiva. De longe ele viu os fogos do palácio do rei. A inauguração foi perfeita. As pessoas estão comemorando a sua grande festa. E Azar vai embora para a sua casa andando a pé. Sem ninguém. Por que pastor? Porque ele era um levita. Levita não tinha riqueza. Levita não tinha carro. Levita não tinha roupa bonita. A roupa que ele usou na inauguração do templo foi a roupa que o pai dele usou. Que o avô dele usou. Que possivelmente o tataravô dele usou. Porque era uma roupa de festa. Era uma só para cada levita. E enquanto ele caminhava pelo centro da cidade. Ia em rumo a casa dos levitas que ficava a parte da cidade. Ele foi passando pela casa dos ricos. E viu as festas. E viu os filhos dos ricos caminhando. E viu as pessoas se alegrando. E ele está sozinho. E quando ele caminha para a sua casa. Mesmo tendo três filhos. Que segundo a Bíblia Sagrada. Ou melhor quatro filhos. Três filhos de uma filha. Zacur, José, Netanias e Azarela. Eram os quatro filhos dele. A tradição dos hebreus diz que um deles era doente. E eram tão doentes que não podiam se locomover. No maior feito do pai. Eles não estavam todos juntos. Mesmo sendo citados na Bíblia Sagrada como filhos do grande músico. Não estavam todos ali. No maior momento da sua vida. No momento da consagração do seu ministério. Ele está sozinho. E ele não tem um cavalo para levar os seus filhos naquele tempo. E quando ele chega no arraial dos levitas. Ele olha para a sua casa. E a casa dele. Era uma casa. Embora fosse uma casa digna de se morar. Era uma casa velha. Mas quando ele andou pelo meio das praças de Jerusalém. Ele viu as casas dos ricos. Ele viu a casa dos grandes homens. Dos latifundiários. Dos fazendeiros. E ele viu suas casas bonitas. Gigantescas. Bem aparelhadas. Cheias de festa. Quando ele chega no reduto dos levitas. Ele lembra que a casa que ele está morando. É antiga. Porque o pai morou ali. O avô morou ali. O bisavô morou ali. E ele começa a sentir a necessidade de ter coisas. Ou dar coisas para os seus filhos. Que ele nunca teve. E quando ele abre a porta da sua casa. E entra dentro do seu casebre. A comida que ele ia comer naquele dia. Não era o cardápio que ele pediu a sua esposa para fazer. Porque o levita. Só comia aquilo que as pessoas davam para ele comer. Todos os dias era uma surpresa. Alguém batia a casa do levita. E dizia. Olha. Deus mandou eu te trazer isso aqui para você comer. E ele começou a se sentir. Não como um herdeiro de Deus. Mas como um pedinte de esmola. Às vezes. Quando somos obreiros de Deus. Somos levados a pensar isso também. Temos uma vocação divina. Ouvimos a voz do profeta. E as pessoas dizem. Você tem vocação. Você vai chegar lá. E a gente acredita. E cegamente se joga no reino de Deus. E de repente. Você vê que todas as pessoas prosperam. E você que se lançou para viver da fé. Começa a ser mutilado. Começa a ser execrado. Eu lembro disso na minha vida. Quando deixei um grande trabalho para trás. E fechei a matrícula na faculdade de direito. Eu comentava com os irmãos esses dias. Eles perguntaram. Por que que eu não prego em certo estado do Brasil. E eu disse. Porque todas as vezes que eu ouço o nome desse estado. Meu coração treme. Porque todas as vezes que eu lembro do nome desse estado. Eu lembro que foi ali que me fecharam portas. Porque eu pregava falando a verdade. E por causa dessas portas fechadas. Eu fiquei dois meses sem nenhuma agenda. E na metade do segundo mês. A minha filhinha me pedia leite. Eu não tinha leite para dar a ela. E eu me lembro da minha filha chorando. Pedindo pai eu quero beber leite. Eu não tinha leite para dar a ela. É angústia. A depressão que bateu no meu peito. A ira. A raiva. A vontade de chutar tudo. E o diabo do meu lado dizendo. Se você tivesse estudado. Se você tivesse continuado. Trabalhando naquele trabalho. Você teria tudo para sobreviver. Você seria um vencedor. Seria um médico. Seria um advogado. Seria alguém importante. Que você tenha inteligência. E aí você começa a ver o seu reino desmoronar. E aí o efeito da fé passa. O efeito da chamada. Que é metafísica. Desaparece. E por um momento. Você começa a olhar com os olhos dos homens. E sabe qual é o sentimento que vem aqui dentro? Inveja. Dor. E você começa a sentir. Náuseas pela sua chamada. E você começa a dizer. Será que eu não errei? Será que eu não troquei os pés pelas mãos? Será que Deus me chamou para essa realidade de verdade? Estou pregando isso aqui porque o Senhor me diz que tem muita gente aqui hoje que tem invocação. Tem muita gente que tem chamada. Estou pregando aqui para pastores que nunca pastorearam. Para evangelistas que nunca subiram num pulto ainda. Mas que o coração queima. Estou falando para missionárias que ainda vão pegar o avião e atravessar esse grande oceano Atlântico. E fazerem grandes obras para o Senhor. Estou pregando para levitas que vão viver da fé um dia. E você vai se lembrar dessa pregação quando você estiver passando pelo meio do vale sendo provado. E você vai ter forças para atravessar. Porque Deus às vezes nos deixa sozinho para experimentarmos a sua grande proteção. Deus nos deixa sozinhos para experimentarmos um grande milagre. A sua grande provação. Eu quero que no nome do Senhor Jesus você entenda. Que o Senhor não te abandonou. E a sua chamada é uma realidade. E que você não precisa entregar a carteirinha de pastor. E que você não deve deixar a sua chamada de lado. É só um momento de dificuldade. Daqui a pouco vai passar. O vento vai passar. E o Senhor vai confirmar a sua chamada. E você terá vontade de pregar duas vezes mais. Agora você é só um gatinho aquado. Mas aqui nos dias a unção do leão da tribo de Judá vai saltar dentro de ti. E você vai agarrar os demônios pelo chifre. Agora aguente o tranco. Quanto maior a chamada, maior é a dor dela. Quanto maior é a unção que Deus tem sobre a sua vida. Maior é o preço que tu vais pagar por ela. E não espere que você será alguém que Deus não irá provar. Não espere ser alguém diferente. Não espere que Deus vá mudar esse estilo. Esse é o estilo de Deus. Eu só dou uma coisa grande para aquele que prova que merece. E o homem só prova que merece. Quando ele passa pelo vale apanhando. Caído. Arrastado. Mas lá na frente ele dá um jeito de levantar. E olha para cima e diz. Eu sei que o meu Redentor vive. Em breve se levantará na terra. Quero entender a depressão do Levita. Fecha os olhos. Eu te dou a tinta. E você desenha o quadro que eu vou ditando. Entre dentro da casa dele comigo. Paredes feias. De pedras. Caiadas. Nenhum móvel bonito. Mesas de madeira. Cadeiras de madeira. Cuias em cima da mesa. Comida. Aquilo que trouxeram. Resto de mesa de gente. Atravesse a sala. Entre comigo dentro do primeiro quarto. E veja a esposa dele. Quase setenta anos. Deitada na cama. Inválida. E ele acordando ela. Depois da inauguração do templo. Dizendo. Filha. Deus desceu no templo hoje. A glória foi tão grande. Que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Imagina ele dizendo aquilo que a tradição dos hebreus diz. A tradição diz que quando Deus desceu dentro do templo. Todos os enfermos do lado de fora da casa foram curados. E quando ele diz isso. Todos foram curados. Eu imagino ela dizendo. Por que o senhor não veio aqui? E não curou a mim? Não curou o nosso filho que está no outro quarto ali. Inválido. Eu imagino a dúvida batendo dentro da mente do grande profeta de Deus. Agora do Levita. E ele começa a dizer. É. O ímpio não tem aperto. Em nenhum momento da sua vida. Mas a minha vida. É por demais sofrida. Não tem aperto nem na morte. Porque o rico tem dinheiro para comprar grandes. Volumes de terra. E até para comprar um caixão mais bonito. Ele pode. E a mim. Que nem dinheiro para comprar uma urna para minha família tenho. Todos eram sepultados no mesmo buraco. Quando ele morresse seria sepultado no buraco. Onde o pai dele foi sepultado. Onde o avô dele foi sepultado. Porque Levita não podia ter nada. E ele está dizendo. Não há aperto na sua morte. Como é que você se sentiria? Levante a cabeça. Eu era garoto. Tinha os meus 15 anos de idade. E tinha uma irmã na minha cidade. A irmã Sebastiana. Nunca vou esquecê-la. Uma mulher pequenina. Simples. Cheia de Deus. Mãe de 14 filhos. Se não me falha a memória. 14 filhos. Todos afastados do caminho do Senhor na época. Com exceção de dois. E um deles era meu amigo de infância. O Enoque. Nome de profeta. E a gente chegava na casa da irmã Sebastiana. E todos os dias ela colocava sempre uma sopa para a gente comer. Sempre ela tinha uma palavra de ânimo para a gente. Mas o fim da vida daquela mulher foi triste demais. Ela contraiu uma doença. Um câncer. Mas não era um câncer na carne. Era um câncer no corpo inteiro. Era um câncer que apodreceu ela da ponta dos dedos do pé. A cabeça. Na última semana de vida dela fui eu e o Enoque ao hospital visitá-la. Quando o Enoque entrou no quarto e viu a mãe respirando com dificuldade. Ele saiu chorando. E eu fiquei ali. Para não acordá-la eu estendi minha mão sobre ela e comecei a orar. Eu era um garoto. E enquanto eu balbuciava palavras. Ela abriu os olhos e disse. Marquinho. E eu abri o olho e disse. Irmã Sebastiana. Ela deu um sorriso meio amarelado. Diz. Que bom que você veio. Ela disse. Cadê o Enoque? Eu disse. Está lá fora. Eu não disse que ele estava chorando. Porque ela iria chorar junto. E ela disse. O que você veio fazer? Eu disse. Eu vim aqui orar pela senhora. Vim aqui pedir para Deus e dar força. E antes que eu falasse mais alguma coisa. Ela parou a minha palavra. E começou a dizer. Você está firme com Jesus? Você sabe que o céu está próximo, né? E ela começou a me incentivar a não abandonar a fé. Eu fui confortá-la. E ela começou a me confortar. E ela começou a me dizer coisas tão lindas sobre Jesus. E entre uma palavra e outra. Ela fechava o olho. E fazia uma semblante de dor. Mas ela não abria a boca. Não gemia. E a enfermeira, momentos antes, havia dito. Ela sente dores que ninguém consegue suportar. Ela estava tomando soro pelo dedo do pé. Para você ter uma ideia. Porque as veias do corpo dela estavam estouradas. Não conseguiam pegar uma veia do corpo dela. Ela tomava soro pelo dedo do pé. E quando eu via ela gemer. Naquela época eu estudava ainda. E eu havia aprendido uma coisa interessante sobre ciências. Por que a gente grita quando a gente tem um susto. Ou quando vem uma dor. É uma mensagem que o nosso corpo manda para o cérebro. Por um momento. Nosso cérebro é interrompido. A dor se interrompe por milésimos de segundo. É por isso que quando gritamos. Por um momento. Somos. Parece que ficamos num vazio grande. A dor desaparece por milésimos de segundo. E ela gemendo. E eu dizia assim. Irmã Sebastiana. Grita. Gêmea. Gêmea. E eu falei para ela. Irmã Sebastiana. Por que a senhora não grita. Não dá atenção àquela mulher. Ela disse. Não. Se eu gritar. Ela vai perder a salvação. Ela vai debochar do meu Deus. Então eu vou aguentar firme aqui. Porque eu fico em silêncio. E o testemunho. Vai fazer ela aceitar Jesus como salvador. Isso me tocou muito naquele dia. Dias depois. A irmã Sebastiana foi sepultada. E enquanto eu entrava no cemitério. Eu via a tristeza da sepultura de um pobre. Um mês antes. Foi a sepultura do magnata da cidade. Dois helicópteros sobrevoavam. O cemitério soltando rosas. Carros importados. E o presidente da república foi na minha cidadezinha. Porque era um dos maiores alcooleiros de todo o Brasil. Um homem tinha quase cinco. Usinas açucareiras. Mais de vinte mil funcionários. Carros importados. Helicópteros por cima. Aquela pompa. E agora veio o enterro da irmã Sebastiana. Meia dúzia de velhinhas no círculo de oração. Eu com o Enoque e a família. Um caixãozinho mais ralé que tinha. Uma cova aberta no meio da terra. E quando o caixão vai descendo. O círculo de oração se reuniu para cantar um hino para ela. De despedida. Enoque chorando muito. Quando terminou aquilo eu fui subindo com ele para uma ruazinha do cemitério. E lá encostado na parede está o coveiro. E o coveiro escorado na pá me chamou e disse. Vem cá moço. Quem é que morreu aí? Eu disse. É a dona Sebastiana. Eu disse. Ela é muito importante. Eu disse. Por quê? Porque eu nunca vi o enterro tão bonito. Eu disse. Mas beleza do que o senhor viu? O senhor não viu? Quando entrou esse grupo de gente. Atrás entrou um grupo de homens de branco. Com kebe. Ela é da marinha? O pai dela é da marinha? O marido dela está na marinha? Os filhos dela são marinheiros? Testemunho do coveiro. O coveiro disse que viu um batalhão de homens entrando fardados. Com espadas levantadas. E quando o círculo de oração reuniu ao redor da tumba para cantar. Eles reuniram ao redor e cantaram uma música. Ele disse que ele nunca ouviu uma música tão linda. Aí eu saí dali e entendi. Falei. Senhor. O ímpio parece que na morte não tem aperto. Mas quem não tem aperto é o crente. Porque na verdade. Ela não estava mais ali. Ela já havia sido escoltada até o céu pelos poderosos anjos. É por isso que a maior riqueza que podemos ter não está no nosso bolso. Está dentro da nossa alma. Eu quero que você hoje não se sinta rejeitado. Nem se sinta abandonado por Deus. Pelo contrário. São momentos de luta que todos nós passamos. E vou lhe dizer mais. Se você está sofrendo. Sempre terá alguém sofrendo mais do que você agora. Reaja. Não deixe o sofrimento tirar Deus da sua frente. Não deixe o sofrimento fazer o milagre desaparecer. Em nome de Jesus. Encontre o poder de Deus no meio da dor. Encontre o coração de Deus no meio da angústia. Quem acha que isso é verdade. Dê um grito de glória a Deus bem forte. Amém. Amém. Aleluia. Pedro grita no meu ouvido dizendo. O homem que espera em Cristo só para esta vida. É o mais miserável de todos os homens. Sabe o que significa isso? Pedro está dizendo. Se você vem à igreja só para ter uma cura. Você é o mais miserável de todos. Se você vem à igreja só para ter a sua família unida. Você é o mais miserável de todos. Se você vem à igreja só para buscar dinheiro. Para a sua empresa que está falida se levantar. Você é o mais miserável de todos. Porque dinheiro passa. Saúde passa. Jesus não ressuscitou Lázaro. E ele está vivo hoje. Morreu de novo. Todos aqueles que Jesus curou na sua caminhada morreram. Então isso significa que a vida é passageira. A vida passa muito rápido. Agora aquele que fez uma projeção do seu cristianismo para a eternidade. Esse investiu no maior banco que existe. Que é o banco da graça do céu. Pastor, mas eu não tenho que servir Jesus por aquilo que ele tem que me dar? É claro que não. Maldito seja essas religiões de hoje que dizem assim. Se Deus é Deus, ele é obrigado a te dar. Porque se ele não der, ele não é Deus. Esse não é o meu Deus. Porque o meu Deus, se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Eu não sirvo Jesus por aquilo que ele tem que me dar. Eu sirvo a ele por aquilo que ele já me deu. Ele me deu um nome escrito no livro da vida do céu. Se uma bala perdida acertar o meu coração agora, o corpo cai em terra. Mas a minha alma voa para as moradas celestes. Esta não é a última morada do crente. Esta terra é só de passagem. Quem acredita e tem fé para dizer que isso é verdade. Levante as suas mãos para o céu e ande. Se você está de pé ainda, é porque você não foi testado o suficiente. Gente, aguente. Porque antes de você tombar em terra, ele se levanta e te dá o troféu da vitória. Eu creio nisso. Você crê nisso? Não conheço um homem de Deus. Uma mulher de Deus que não traga no seu corpo as marcas da dor. Do sofrimento. Uma vez eu estava com um grande amigo, o pastor Gedielson Rodrigues, irmão do cantor Caleb, muito conhecido nas Assembleias de Deus. E ele me contou uma história que eu fiquei penalizado. Ele me disse que quando eu era pastor lá no norte do nosso país, lá pela ilha de Marajó, ele saiu um belo dia de manhã para ir em uma das ilhotas que avionei ao redor, para dar a santa ceia a alguns irmãos que não tinham condições de ir à igreja. E ele estando orando dentro da casa, aquelas palafitas na beira do grande rio, enquanto ele orava, ele escutou um barulho de água se movimentando. Ele terminou a oração e correu para ver o que era, o filho mais novo dele. Escorregou e caiu dentro do rio. Rio Marajó. Rio Marajó, suas águas são turvas e violentas. Ele disse que pulou dentro do rio e nadou por seis horas. E junto com seus amigos tentou encontrar o corpo do seu filho. E era inútil, porque as correntes eram muito fortes. Ele saiu das águas e dobrou o joelho em cima daquela palafita e disse, Senhor, eu sei que meu filho já não está mais vivo. Mas pelo menos sepultar o corpo dele eu quero. E mais um mergulho ele deu. E depois de seis horas, lá no meio do fundo do rio, ele conseguiu tocar em algo macio. E ele percebeu que era um corpo e ele tirou o corpo do filho. E ele disse que isso torturou ele a vida inteira. E a vida inteira ele contava isso. E todos os cultos que ele contava, ele chorava. Ele contava porque ele não se conformava com aquilo. Ele disse que um dia contando uma palavra como essa lá no alto do Amazonas, um missionário sentou com ele e disse assim, Pastor Gediel, Deus me mandou contar a minha história. Eu estava aqui trabalhando, fazendo uma jangada, eu e os meus filhos. E estávamos levando essa jangada para evangelizarmos outras tribos. Quando eu escutei um tremor de terra e um barulho tão grande, quando eu me virei, só deu tempo de ver uma cobra grande enrolada no meu filho. E desceu a profundez das águas. Ele disse que ele ficou estático. Aquela situação, ele vendo o filho, era só ele e o filho dele. Ele vendo o filho naquela situação, sendo engolido por uma cobra para dentro das águas do rio Amazonas, ele ficou tétrico e parado. Encontraram ele seis horas depois, parado na mesma posição. E quando chacoalharam ele, quando ele voltou em si, ele deu um grito ensurdecedor e ele voltou para dentro da casa dele. Missionário. E aí eu te pergunto, esse missionário estava vendendo drogas? Esse missionário estava fazendo alguma coisa ruim? Estava fazendo uma jangada para evangelizar o reino de Deus, para ganhar almas. Deus não podia ter poupado o filho dele. Não podia ter dado uma morte mais digna, se é que há uma morte digna. Deus não poderia ter feito de outra forma. Tinha que ser assim, uma cobra gigante, enrolar no filho e levar ele para o fundo das águas. E ele disse que quinze dias depois, ele voltando ao batente, ele ainda não se conformava, ele dizia, Senhor, pelo menos enterrar o corpo do meu filho eu gostaria. E ele andando pela terra, ele sentiu um regurgitar de terra, a terra se chacoalhando, ele subiu no alto de uma palmeira, e viu uma cobra grande, do outro lado. E a cobra se contorcia inteira. E ele disse que teve coragem, ele arrumou uma coragem onde não tinha, e a cobra como ela só tremia, ele arrancou a cabeça dela, e o meio dela estava cheio. E ele partiu a cobra no meio, e lá dentro, todo torcido e quebrado e morto, estava o filhinho dele. Ele pegou o filho daquele jeito, levantou para o céu e disse, Senhor, obrigado, porque pelo menos sepultaram o meu filho, eu vou poder. O pastor Gediel disse que nunca mais. Ele contou essa história, questionando Deus. Porque todos temos uma história, a sua não é a pior delas. Você ainda tem esperança, você ainda sabe que a morte não é o fim. Você serve a um Deus, que pode operar milagres da noite para o dia. Você tem oportunidades, esperança que o ímpio não tem. Qualquer dia aqui dentro desse culto, Deus pode fazer aquilo que você está esperando. Deus pode nessa noite, visitar aquele doente na sua casa. Ele pode hoje descer aqui, com o lenço da eternidade, enxugar os seus olhos, e arrancar as lágrimas dele. Eu só não quero que você venha para o culto, e fique desafiando Deus, desaforando de Deus, dizendo que Ele não pode, ou Ele não faz. Não é isso. Deus sabe todas as coisas. E Ele enxerga onde nós não enxergamos. Foi por isso, que Asaf fez este salmo. E disse que Deus o havia abandonado. Mas o interessante é a sequência do versículo. Lá pelo versículo 17, Ele diz assim, Tudo isso aconteceu comigo, até que eu entrei no santuário de Deus. E Ele diz, Quando eu entrei no santuário de Deus, as minhas escamas caíram. E eu enxerguei que o único lugar, de alegria plena que eu tenho, é quando eu estou na presença de Deus. É por isso que eu te incentivo, a transformar a sua casa num culto, numa extensão da igreja. É por isso que crente, não pode ir só uma vez por semana, uma hora, cada sete dias, ir na igreja, e dobrar o joelho e dar só boa noite para Jesus. Nada disso, crente tem que se alimentar. Porque quando você está na presença de Deus, você se fortalece. A esperança vem sobre você. Foi numa visita ao santuário, que Deus deu o cumprimento de uma promessa, que há anos, não acontecia. Tem um homem sentado em Jerusalém, com mais de 90 anos. Está ele na praça, junto com os aposentados. E a Bíblia diz que o Espírito moveu-se dentro dele, para ele ir ao templo. Lucas 2 está escrito isso. Essa é a diferença entre aqueles que vêm para a igreja. Tem gente que vem movido a tudo dentro da igreja, menos movido ao Espírito. Agora aquele que vem movido pelo Espírito, ele faz a diferença num culto como esse. Ele sabe como vai entrar, mas não sabe como vai sair. Foi por isso que Jesus te trouxe, hoje impelido pelo Espírito. Eu sei que até esse momento, você está choroso, está chorando, está segurando, para não se derramar em lágrimas. E se eu fosse você, eu não teria vergonha de chorar. Aquilo que a sua voz não consegue falar, as suas lágrimas falam. Se você ler o capítulo 5 do livro de Apocalipse, você vai entender o que estou dizendo. A Bíblia diz que as orações dos santos, as suas lágrimas são incenso diante do trono de Deus. Você derrama uma lágrima aqui, o anjo pega esta lágrima e leva até o trono de Deus. E ele vai sentindo o perfume dela. Quando ele sentir que esta foi a última lágrima, ele ficará de pé no trono e responderá a sua oração. Eu não estou pregando para um grupo de derrotados que não tenha quem recorrer. Não. Eu profetizo que você não terá mais que pagar dinheiro para o psicólogo, nem para o psiquiatra, e nem terá que tomar mais remédio de depressão. Nesta noite, o Senhor cura a sua alma. Ele traz a existência, a força que está aí rompida dentro de você. Só que você tem que arejar a sua mente. É para isso que entramos no culto. Grito de crente não é só efusão pentecostal, clichê pentecostal ou filosofia pentecostal. Grito de crente é o sopro da sua alma buscando alívio. Quando você dá um grito dentro da igreja, os céus inteiros tremem por causa do seu grito e do seu clamor. Quando você ora em línguas estranhas, você cochicha dentro do ouvido de Deus e fala coisas que ninguém entende, só Ele entende. Então eu te desafio na hora. Eu te desafio a parar de olhar para os problemas, a parar de orar para o ímpio, a parar de olhar para aquele que tem, para aquele que pode, para aquele que fez. Eu quero que você fixe seu olhar na cruz, porque você também é merecedor de ajuda. E hoje, nem que o Senhor Deus tenha que mover do céu uma legião de anjos para te socorrer. Ele fará isso, porque você é importante para Ele. Deus não é como o homem. O homem mede você por aquilo que você tem no bolso. Se for rico, tem oportunidade. Se for pobre, não. Se for bonito, é visto. Se for feio, não. Deus não. Deus mede você pelo tamanho da paixão que está dentro da sua alma nesta hora. Se você é como Azaf e cantou um cântico de tristeza como esse, comece a se alegrar. Porque hoje, você entrou no santuário de Deus. E aqui no santuário, você está ouvindo a palavra. E a palavra vai te socorrer. Eu profetizo que as promessas de Deus que te foram feitas não vão morrer até que elas se cumpram na sua história. Não morre a promessa e não morre aquele que foi prometido. A enfermidade não te arrasta para a sepultura até que Deus não te dê alegria plena. Eu profetizo em nome de Jesus que o choro que está durando uma noite terminará. Porque a alegria virá logo ao amanhecer. Eu profetizo em nome de Jesus que esta cara triste, feia, que está agora vestindo o seu rosto, vai dar lugar para a alegria. Porque você vai começar a sentir agora, algo que o homem não pode te dar. Que é a paz que excede todo entendimento. Pastor, como é que eu faço para sentir esta paz? Basta fechar os olhos, colocar a depressão de lado e começar a dizer, eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar agora. Não me interessa se você está leproso, se você enterrou seus filhos, se a sua mulher te abandonou, se você perdeu a riqueza. O que me interessa é que mesmo o leproso sentado nas cinzas, você pode ficar de pé. E de pé você pode gritar para o céu, o meu Redentor vive e vai se levantar. Vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar. Você crê nisso? Então murcha a barriga, estufe o peito, olhe para o irmão do seu lado e diga, o meu Redentor vai se levantar. Não, 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 não faça melhor, diga, o meu Redentor vai se levantar. Se você tem uma fé maior, diga, o meu, o seu vai se levantar ainda, diga, o meu, já se levantou. Já se levantou. Quem acredita que o seu Redentor se levantou? A glória! A glória! Eu estou ouvindo barulho de portas se abrindo Estou ouvindo barulho de grilhões quebrando Correntes sendo trincadas Barulho de asas, de demônios voando para bem longe Eles que estavam te dando desespero Vão ter que sair da sua frente Porque o milagre estava te esperando aqui no santuário Se você está sentindo o milagre, comece a adorar Troque a tristeza por alegria, limpe as lágrimas É hora de orar em línguas É hora de usufruir da bênção É hora de sentir a graça É hora de você mostrar às pessoas que estão do seu lado Que você não morreu O crente é igual a lenda da fênix O pássaro que depois de destruído se recompôs O crente pode cair até sete vezes Por sete vezes jogaram seu vaso no chão Ele trincou e se espedaçou A Bíblia diz que de todas elas O Senhor te colocará de pé O Senhor está te colocando de pé Vem Simeão Na praça a promessa não se cumpre Em casa também não Entra no templo Pastor, mas eu já sou velho Tenho 90 anos Não me interessa Há um milagre no santuário Venha E é dentro do santuário Que você vai esperar por alguns minutos E daqui a pouco Simeão Vai entrar lá dentro um casal Uma moça de meia idade E um senhor já mais velho Um bebezinho no colo A festa será completa Até músico Deus vai mandar para o templo Salomão É claro que a cantora tinha 90 anos de idade também Mas não tem problema Era cantora da época Só vocês Um culto particular E quando você pegar o bebê no colo Para apresentar ao Senhor Dê uma olhadinha no rosto dele Quando o sacerdote velho olha para o rosto Ele começa a tremer Quase tem uma parada cardíaca Levanta o bebê e diz Agora eu posso morrer Porque os meus olhos Viram a promessa se cumprir aqui dentro Quem vem movido para o culto Pelo Espírito de Deus Pega Jesus no braço E ainda dá um abraço nele Você crê nisso? Faça isso então Agarre Jesus nessa noite Diz Senhor daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Ana Não adianta ficar chorando em casa Não adianta ficar com raiva de penina Ana O milagre está no santuário Corre lá Ah pastor Mas o santuário O sacerdote vai dizer que eu estou bêbado Não dê atenção a ele Se ele te chamar de bêbado Levante a sua voz e diz Eu não estou bêbada Eu só quero o meu milagre Eu quero o meu milagre Eu quero o meu milagre E a promessa vai vir Por ter entrado no santuário Você que era grávida Vai ter um filho Gere o seu milagre aqui dentro hoje Gere o seu milagre O meu Deus está dizendo para mim Que as trompas espirituais que estavam ligadas Ele está desamarrando elas Vão voltar a ficar frutíferas a partir de hoje Você volta a desfrutar os milagres do seu Deus a partir de hoje Vem O que foi que aconteceu com você? A sua mão ficou podre e ressequida Vem para o santuário Entra no santuário e senta bem na frente Deixa as pessoas te chamarem de aleijado O que importa é que quando Jesus entrar no santuário E ver a sua mão ressequida Ele vai tocar nela e vai dizer Se curado Alguém vai dizer Mas ele não merece porque hoje é dia de sábado E Jesus vai tomar a frente e vai dizer Se você cuida do seu cachorro Do seu jumento Do seu boi No dia de sábado Eu cuido dos meus filhos aleijados No dia de sábado Levanta com a sua mão curada Mas adore ao Senhor Está encurvada a mulher Está carregando um peso em cima dos seus ombros Ah pastor é maldição São demônios Não me interessa Vem para o santuário Entra no culto Deixa as pessoas rirem Ficarem com pena de você O que importa é que quando ele te enxergar no santuário Ele vai dizer ao espírito que te atormenta Sai dela E você que estava inclinada Vai se levantar e adorar ao Senhor Porque há um milagre te esperando aqui dentro deste santuário Eu profetizo em nome de Jesus Joabe É para você Joabe Esta palavra Disseram que você merece a morte Disseram que você não pode viver Então entra no santuário E sobe em cima do altar Agarre as pontas do altar Aqui no santuário Quem está no altar Não pode ser tocado por homens A morte vai ter que dar meia volta E arrumar outro para ela brincar Porque aqui no santuário Tem o milagre de Deus te esperando Quantos creem nisso? Quantos acreditam que esta é a noite do milagre? Dê um grito de vitória Diga É uma noite de milagre Diga Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Inclina a sua cabeça E dê valor A sua igreja Dê valor aos cultos da sua igreja Dê valor a pequenina casa de oração no monte Dê valor ao seu quarto de oração Porque o milagre está mais perto de você do que você pensa É só um momento de dor Azaf Vai passar Azaf Não olhe para a dor Azaf Olhe para o dom que Deus te deu Só você pode trazer Deus para dentro da igreja Não olhe para o filho enfermo Não é maldição Não fique perguntando Quem pecou Eu, meu marido ou meu filho Pare com isso Creia que você É alguém especial E Deus vai te fazer o que fez comigo Ele pode não responder todas as perguntas Mas Ele pode te ajudar a atravessar os vales Eu quero te convidar agora a entrar comigo na presença de Deus Mas eu não quero que você fique só no átrio Você é levita Sacerdote Levita, atravessa o átrio Vem no lugar santo Se tiver coragem Entra atrás do véu do templo E entra comigo no santo dos santos Porque a fumaça de Deus Vai cobrir esse ambiente Eu não preciso se reconhecer por mim Eu não vou querer fazer o que por mim ser a Ti Eu que te brilho a eu Pra que tu cresça em Senhor Mais e mais Chore Vem sentir o amor de Deus Você é grande, o Senhor é a sua herança Vem mamãe Vem E que te brilho a eu Pra que tu cresça em Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asais É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Só tua presença No meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asais É o meu abrigo Meu lugar secreto Meu lugar secreto Só tua graça me basta Pega os braços Um dos olhos Pegue no braço do seu irmão Pegue no braço do seu irmão Pegue, pegue Traga ele perto de você Traga ela Chega de solidão Faça isso aí na galeria Faça isso aí no telão aí fora Faça isso aqui no púlpito Faça isso aí Faça Deixa eu orar por você Pai As pessoas que estão em casa Assistindo devem fazer isso também Faça isso Chame a sua família Pegue nos braços deles Vamos orar junto Deixa eu orar por você Só pode interceder por alguém Alguém que já passou Pelo que você está passando Eu imagino que te trouxe à frente Eu imagino que você está passando em casa Eu imagino que você está passando aí Eu sei a dor da rejeição Eu sei como é triste você sonhar E os sonhos não acontecerem Eu sei como é difícil você orar E Deus não responder Eu sei como é difícil lutar Contra os ventos que dizem Que você não tem chamada Deixa eu orar por você Inclina a sua cabeça Meu Deus O gemido que será ouvido agora Vai assustar Eu não estou pregando Para homens e mulheres que não erram Eu estou pregando para gente simples Para gente que entende o vale Estou falando aqui Estou falando aqui Pai Para gente que a chamada foi roubada Porque os homens não acreditaram neles Eu estou falando aqui Pai Eu estou falando para gente que já teve momentos de glória no ministério Mas hoje estão vivendo A margem Bem à margem da história Estou falando Senhor Para famílias que estão destruídas no momento Para pessoas que estão enfermas À beira da morte Estou falando Estou falando para um monte de azarfe Que são levitas Que tem uma chamada Eu queria ter o bálsamo Pai Para tocar nas feridas agora Eu queria poder ao pai Fazer o serviço De um pai Abraçar cada um deles Porque tem dias na vida da gente Pai que a gente precisa só de um abraço É por isso que eu pedi para as famílias se juntarem agora Porque nós estamos quebrando Pai A mão dos demônios do desespero Estamos amarrando Senhor A força dos demônios que tiraram a fé Que roubaram a esperança E assim como a azarfe saiu do vale Assim como o Senhor me tirou do vale Eu posso já ver Pai Uma luz no fundo do túnel Esta multidão inteira está atravessando Pai O mar vermelho Esta multidão inteira está vendo as muralhas de Jericó caírem Esta multidão inteira está sentindo Pai O céu gritar Esta é a noite do milagre De baixo de tuas asas Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, Jesus, 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 até este lugar, adora A sua presença é meu prazer Isso, chore e grite Comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar O milagre chegou, 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 comece a adorar E a sua presença é meu prazer O milagre chegou, comece a adorar O que é isso? Tua presença, Tua presença, meu prazer Meu Deus Levante as duas mãos para o céu As duas Chacoalhe elas Chacoalhe elas Sabe o que significa isso? Liberdade Dê meia volta, olhe para o seu irmão Chacoalhe a mão em cima dele Diga para ele Eu profetizo a liberdade sobre a sua família Diga, há um milagre no santuário Você está levando ele para casa hoje Pai, coloque brasas de fogo nessas mãos agora Onde eles colocarem a mão deles, Pai? Coloque a sua mão junto Abraça o seu irmão e diga para ele O milagre chegou O milagre ganhão thank you Obrigado por coup брonete Pra ouvir um milagre majors Amém. 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 Aleluia. Mão direita bem alto, vamos terminar. Aleluia. Segura a mão direita lá em cima. Vai, Asaf. Você entrou no santuário Abra a mão Diga comigo em nome de Jesus Todos os demônios Que destruíram a minha fé Provocaram desespero Solidão Angústia Roubaram os meus sonhos Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Para a palma da minha mão agora Já Feche a sua mão, feche com autoridade Levante para cima Eu vou contar até três No três você vai jogar no chão e pisar em cima Vou contar até três Você vai jogar no chão e pisar em cima Um Há um milagre no santuário Um e meio A sua família está recebendo milagre hoje Por causa de você Dois Esse ano é o seu ano Dois mil e sete Número sete Número da plenitude Número da perfeição Esse é o seu ano Dois e meio Satanás vai ter que arrumar outra casa para atormentar Porque da sua ele se muda hoje Dois e setenta e cinco A vitória é sua Três Jogue no chão Posso enfrentar um milagre hoje Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Cante, 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 cante Quem pode aplaudir a Jesus faça Quem pode aplaudir a Jesus faça Quem pode aplaudir, gritar e salta